Estamos de volta! E eu voltei! Nina, agora com as lives toda quinta-feira. Com o quê? Com conteúdo bacana, com reflexão, com dicas importantes, com passo a passo também, hora ou outra. E cá entre nós, quem aí não tem um retalho de tecido esperando para ter vida? Quem aí não tem um material parado há muito tempo no seu armário? Será que você sabe usá-los? Aliás, será que você lembra de usá-los? Por isso que hoje eu trouxe esse tema. Por que é tão difícil usar retalho, Nina? Por que é tão difícil eu lembrar e como usar e como combinar e etc? Vamos falar sobre isso hoje? Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está chegando. Não sei que horas você vai assistir essa live, mas aqui estamos. E hoje eu vou trazer para vocês um acessório no passo a passo. É isso mesmo. Que tal a gente fazer um cinto, um cinto bem lindo para enfeitar as nossas vestes? E não é só agora no carnaval, não. Porque o meu eu uso com vestido, com saia e blusa, como eu estou hoje. Vou mostrar para vocês o cinto que a gente vai fazer. Dá uma olhada como ele deu o acabamento aqui na minha peça, na minha roupa. Está vendo? Veja que bacana que ficou. Vou mostrar como que eu faço o fechamento desse cinto. Vou mostrar para vocês como vocês podem fazer aí na casa de vocês. E que tipos de material? Vou sugerir também, ok? Então, está aqui, um cinto bem bonito. Bora fazer? Bora, junto comigo, aprender a usar os materiais que tem aí e cá entre nós. Esse daqui, eu vou usar uns materiais alternativos, que sempre me perguntam aqui. Nina, o que eu faço com determinado material? Oi, Nina, dá para usar acetinado? Dá para usar? Vou falar para vocês que até brinco quebrado eu usei hoje, tá? E eu vou mostrar como é que eu fiz. Então, fica comigo até o final, porque vai valer a pena. Aproveita, já vai fazendo o almoço, já vai cuidando das coisas da casa. E a gente vai interagindo por aqui. Bom dia para quem está chegando, boa tarde. Eu quero saber de onde vocês estão me assistindo. Hoje é a primeira live das muitas que virão por aí. Toda quinta, às 11 horas, a gente vai ter agora esse encontro. Muitas pessoas estavam me mandando mensagem ali. Nina, por que você não faz mais live? Nina, eu gostava da época que a gente podia interagir aqui nas lives. Então, eu voltei. Meninas, bora conversar sobre isso? Fala para mim de onde vocês estão me assistindo. Quero saber. E qual é a sua maior dificuldade ao usar os retalhos? Olá para você que é do YouTube. Olá para você que é do Facebook também, que está chegando por aqui. Sei que tem muita gente nova para me assistindo, né? Tem muita gente que ainda não sabe que eu comecei com as lives, mas vai assistir o gravado. Seja bem-vinda também à Rai lá de Fortaleza, no Ceará. Giovana, vou pedir para vocês não esquecerem de deixar o like. Aquele coraçãozinho que aperta aqui no Instagram um monte de vezes. E aí, o que acontece? Uma explosão de coração. Eu vou pedir para vocês compartilharem essa live, porque eu estou voltando depois de muitos meses sem live. É isso mesmo. Eu não sei nem dizer para vocês qual foi a última que eu fiz. Talvez ali em meados de dezembro? Hum, não. Acho que foi antes ainda. Estava, sim, sobrecarregada. Mas eu voltei. Também vou querer que vocês deixem dicas para mim. O que é que vocês gostariam de saber, de falar? Até porque eu tenho uma vivência, né? São muitos anos na costura. Mas, além da costura, eu já passei por várias modalidades do artesanal. Eu já pintei até sabonete para colocar na gaveta e ficar aquele chorinho com os sabonetes todos de florzinha decorado. Pintado à mão. Viu? Sol e mar de praia grande. Eu já fiz vários tipos de bordado. Já fiz vários tipos de pintura. E tudo isso vai dando uma bagagem para a gente, principalmente, visualmente falando. A gente vai percebendo algumas coisas que a gente pode juntar com outras e gerar o que a gente chama de criatividade. Houve um tempo que eu não me sentia nada criativa. Por quê? A gente vai sofrendo bloqueios ao longo da vida que deixa a gente, assim, impactada no sentido de Será que eu devo? Será que eu posso? Será que eu consigo? E existe um monte de nãos que nós mesmos vamos colocando ao longo da nossa vida. Então, imagine vocês. Eu, Nina Ferreira, hoje professora de costura criativa, patchwork e quilting. E em algum momento da minha vida eu me sentia muito sem criatividade. Tipo, na minha adolescência, eu pedia para minhas amigas me ajudarem a fazer cartinha para namorado. Porque a criatividade era tão ruim que eu não sabia nem o que escrever numa cartinha. Então, o que é que eu tenho para falar para vocês? Como o universo das manualidades expande o nosso pensar, o nosso criar, o nosso sair do diferencial. E hoje eu estou aqui exatamente para a gente falar sobre isso. Nina, por que usar retalho é tão difícil? A primeira coisa que eu falo é o condicionada que você está. O que significa? Você está tão, assim, direcionada a copiar projetos que algum artesã bacana postou, trouxe uma novidade. Alguma coisa que você viu lá no nosso playground chamado Pinterest. Você está tão ali condicionada a copiar os projetos prontos, incluindo os mesmos tecidos que a artesã usou, aquela que criou o projeto. Se bobear, você já vai comprar o kit pronto que já vem com molde e já vem a videoaula. Não é mesmo? E você sabe que isso é legal, mas também é um erro muito fatal. Nossa, como assim? É que assim, uma vez que eu não me permito mudar nada, eu não me permito fazer nenhuma vírgula a mais, automaticamente eu entro num sistema de automatização. Eu só sei repetir o que alguém me ensina. Percebe? Eu só sei fazer aquilo daquele jeitinho. Então, se tirar alguma coisa, ou se eu tiver que usar a minha cabeça, eu me sinto incapaz. Esses dias eu fui almoçar na casa de uma amiga que é militar. E ela está toda feliz copiando algumas receitas de alguém que ela encontrou na internet que ela amou. E aí, na receita, tinha lá, faça isso, faça isso, faça aquilo. E um dos itens, ela fez um cupim na panela de pressão, que ficou fantástico, colocando cerveja, não sei o quê. E aí, falava, coloque pimenta, acho que é dedo de moça. Só que ela tem filhas adolescentes, a gente também tem uma criança, né? A Mariana, de 10 anos. E foi muito engraçado que o marido dela falou assim, ela falou assim, mas a receita mandava eu colocar. Aí o marido falou assim, mas se é militar, até onde não precisa ser militar, né? Porque a pessoa que já vem ali e ela tem um alto cargo dentro da polícia, ela é muito correta com aquilo que ela executa. Então, dentro da receita que ela estava fazendo para experimentar, e chamou a gente de cobaia lá para ver se ficou bom, na receita ela não conseguiu sair um milímetro dela. Por quê? Porque está condicionada a fazer exatamente aquilo que pede, né? No fim, ficou delicioso. A pimenta, para mim, estava agradável, mas para as meninas, adolescentes, a minha filha, impossível de comer. Daí o marido dela falou assim, mas você precisava realmente pôr a pimenta? A receita pediu. Vocês percebem o quanto isso é intrínseco dentro da gente? O quanto isso nos bloqueia? Então, aquilo que a gente cresceu direcionada por pai, por mãe, por pessoas que nos diziam nãos, a gente assimilou aquilo de um tal jeito que, por um certo lado, é bom, porque a gente consegue respeitar regras. Mas, por outro lado, gera um bloqueio. E que bloqueio é esse, menina? Criativo. Você não consegue sair nada de dentro daquilo que é o tradicional. Se eu falei para você fazer uma bolsinha que ela tem esse tamanho, esse tamanho e esse tecido inteiro, você vai fazer assim. E se você não tiver o tecido, você vai bater canela até uma loja para comprar. Aí desandou tudo, porque você vai chegar na loja e você não vai comprar só o tecido que você precisa. Você vai comprar mais um, talvez a coleção nova, talvez 50 centímetros de outro que você já viu, que vai pensar lá na frente o que vai fazer. E aí, mais retalhos, mais acúmulo de material. E mais caixas para você pensar quanto tecido eu tenho. A primeira coisa que eu falo para quem começa uma aula aqui no Ateliê Chita Chique, porque eu tenho um ateliê na cidade de Piracicaba, onde eu dou aula de segunda a sexta-feira, eventuais oficinas aos sábados. E aqui, quando a pessoa chega, e tem muitos que já chegam, que nunca costuraram, e já sai comprando tecido. Porque, gente, é maravilhoso mesmo. É aquela coisa assim de poder. Ai, que lindo, quero um, vou levar. E isso mexe com o nosso eu. Inclusive com hormônios de bem-estar. Que num outro momento eu vou falar sobre isso. Mas a questão do comprar muitos tecidos também, nos fazem gerar um bloqueio. Porque automaticamente eu tenho tanto material, eu não sei o que fazer com ele, às vezes eu preciso de muito e eu só tenho um pouquinho, ou vice-versa. Deixa eu parar para dar bom dia para quem está chegando. Entra e sai, gente. Entra e chega. Depois volta para assistir o final, porque não consegue ver tudo nessa hora. Mas independente da hora que você está vendo, bom dia, ou boa tarde, ou boa noite. Estou falando de tecidos, e aqui estamos com o César Tecidos. Um beijo para você, meu querido. Outras meninas que já entraram por aqui, a Denise, a Natália, a minha comadre, e outras tantas que estão aqui conosco, querendo refletir sobre o que é que eu posso mudar com relação a todo o material que eu já acumulei por anos e anos. Como é que eu faço, Nina, para sair do diferencial? Ouço sempre uma pergunta, a seguinte pergunta. Nina, artesanato não dá dinheiro. Nina, artesanato não vende. Aqui no ateliê, com algumas pessoas, vou falar do meu presencial, tá? Eu já consegui quebrar essa informação na cabeça, e a pessoa está tão realizada, vendendo tudo o que faz. Mas por quê? Porque existia um bloqueio ali que não deixava ela vender. Talvez existe algo além, que talvez venha até de infância, sabe assim? E você precisa descobrir, cada uma de vocês descobrir o que é que te bloqueia. Artesanato dá retorno. Só que para isso, como qualquer outro trabalho, precisa dedicação. Eu tenho uma aluna, a Lucimara, que tudo o que ela faz, ela vende. Por que será que tudo o que ela faz, ela vende? Enquanto que outra pessoa, ou não vou citar nomes, elas falam assim que artesanato não vende. Eu vou falar para vocês que está na mesma pegada daquilo que eu falei. Por que eu não uso retalhos? Por que é tão difícil usar os retalhos? Porque é o seu jeito de olhar para aquilo. Como é que você quer encarar os seus retalhos? Olhar para ele numa gaveta e lá deixá-los? E cá entre nós, cada peça que você faz, mais pedaços vão se acumulando, não é? Cada peça que você faz, eles vão sendo guardados, não é? Então, o que você vai fazer? Vai deixar eles ali para sempre? Um dia você vai pegar e vai anulá-los da sua vida? Vou fazer uma doação para uma entidade que eu sei que esses movimentos em prol de caridade produzem mesmo, usam, porque eles não têm verba, eles usam o que têm e produzem coisas lindas. Aí sim, ponto positivo para você. Adriana, bom dia, minha querida. Adriana Zambuja, minha conterrânea aqui. Aí, o que acontece? Se você fica só acumulando na sua casa, você se torna uma acumuladora. E quando você se torna uma acumuladora, a tendência é que você não vai ter lucro. Por quê? Aí você vai cair nessa fala, artesanato não vende. Primeira coisa de quem olha e tem dificuldade para sair de um projeto pronto, como eu estava falando para vocês, falta criatividade e falta permissão você se permitir fazer diferente. Você se permitir sair da receita e se você não quer pôr a pimenta, está tudo certo. Se você quer pôr no meio da sua receita um outro ingrediente que agrada o seu paladar, está tudo certo. E no manual é assim também. E cá entre nós, eu acho fantástico, porque ele te permite errar. E se você fez e não gostou, você faz de novo. Mas por outro lado, por que a gente compra a peça que está pronta? Porque alguém já fez para a gente e a gente não quer errar. Vocês concordam com isso? Eu compro o projeto pronto, porque eu não quero errar. E automaticamente, eu costumo fazer até da mesma cor da artesã ou professora, porque eu quero que fique idêntico, porque foi desse jeito que eu gostei. Mas será que se eu fizer outra combinação ou usar, de repente, um outro tecido, não vai ficar tão bonito quanto? Será que eu não posso dar a minha pitada? Será que eu não posso, por exemplo, colocar os meus ingredientes, os meus retalhos, numa peça que é de um tecido inteiro? E sabe o que acontece? Quando a gente começa a usar os retalhos, a gente muda esse olhar que trava, que não permite, que diz não. Olha lá, volta na infância. Lembra dos nãos que você recebeu? Às vezes, é eles que estão te bloqueando agora. Então, não é tão difícil usar os retalhos. Você não precisa fazer peças mirabolantes. Você pode fazer pequenos toques que vão dar o diferencial para a sua peça. Ai, Nina, mas patchwork é muito difícil, porque eu tenho que beijar aqueles cantinhos, eu tenho que fazer aquilo, fazer de margem, aquelas coisas riscadas com margem. Sim, existem esse tipo de técnica, e são milhares delas. Mas existem outras tantas. Eu costumo dizer que é que nem quebra-cabeça. Quando a pessoa está começando um quebra-cabeça, uma criança, por exemplo, a gente dá uma quebra-cabeça com umas peças grandonas, cinco, dez peças, e ela monta e ela fica realizada. E assim também é com você, na arte dos retalhos. Você não precisa começar por um quebra-cabeça gigante com peças mirabolantes. Você pode começar por algo que você vai ver um resultado e que aquilo vai dar em você uma sensação de puxa, eu consegui usar retalho. Não é tão difícil, entende? Então é isso que eu estou falando para você, que às vezes o que é que está me condicionando não é nem a minha caixa de retalho bagunçada, e eu vou falar sobre isso num outro momento. Mas o que é que está me condicionando a deixar os meus retalhos sempre de lado é que eu estou sempre em busca de facilitadores para mim. E quando eu compro um projeto que é um tecido inteiro e eu faço a bolsa num tecido inteiro, eu não preciso mais pensar numa montagem como essa. Entendeu? Que eu usei uns pedacinhos e ainda incluí ali uma renda. E ele deu um diferencial na minha peça. Eu vou lá e faço ele de uma cor só. Mas eu vou falar que o grande ganho, depois que você aprende a usar o que você tem, sem ter que sair para comprar um pedacinho que faltou, você vai começar a perceber que as peças ficam diferentes. E que você vai usar o que você tem, automaticamente você vai ter menos gastos de material, mais lucro, e além disso, você vai se sentir assim, uau. Eu falo sobre isso sempre. O efeito uau na peça, ele traz um impacto tão diferente que aquilo te motiva a querer fazer mais e mais. E nunca mais você vai conseguir fazer uma peça de um tecido inteiro. Sempre você vai querer colocar a sua pitada, os seus pequenos detalhes, não importa se é um debrum, uma faixinha, um vivozinho, alguma coisa você vai colocar nessa peça para que você tenha esse diferencial. E cá entre nós, a arte dos retalhos vai te fazer se sentir mais criativa. Isso eu vejo muito por aqui. As pessoas estão em busca do quê? Por que você pula de galho em galho? Uma hora, eu estou no Pinterest, uma hora eu estou assistindo um programa de TV artesanal, outra hora eu estou assistindo a Nina, outra hora eu estou vendo o Pinterest. A sua sede de aprender é muito grande, mas às vezes você está direcionando o seu tempo de forma errada, porque quem fica vendo muito, quem fica em busca de muito, acaba tendo o que eu chamo de obesidade mental. Aí você se cansa e não coloca nada em prática. Esse também é um dos problemas pelos quais vocês vão me falar assim que usar retalhos é difícil. Então, antes da gente pensar em usar cores, como combiná-las? Em que técnicas que eu vou usar dos retalhos? Antes de eu pensar que tecido eu combino com o quê? Ou de que peça eu vou fazer? Eu preciso pensar assim, eu adoro fazer. Eu preciso direcionar a minha energia para o material que eu tenho, porque eu tenho muito. Se você está aqui passeando pela minha página, pelas minhas redes sociais, e me encontrou, e sabe que eu mexo com os retalhos, e começou a olhar minhas peças, e viu, ai, que diferenciada as peças da Nina, ela combina umas cores malucas, e fica bom. Como é que faz? Se você está por aqui, automaticamente você está nessa busca, nessa vontade de aprender, a usar o material que você tem. E que eu acredito que se você está há algum tempo aqui, ou na costura, você já deve ter muito material. E para quem está começando, ai, Nina, eu não tenho retalhos. Existem muitas formas de conseguir esse material com um valor super acessível. Então, o que acontece? Antes de pensar na cor, em qual técnica usar, combinação de tecidos, que misturas eu posso fazer, quais eu não posso fazer, como deixar a peça mais nobre, não com cara assim de, sei lá, sabe aquele retalho tudo bagunçado, que você olha e fala, hum, isso aqui não ficou bonito. Não. Antes de tudo isso, a gente precisa pensar nos bloqueios que nos impedem de nos sentir criativa, porque a criatividade é a chave de tudo. Por que você não consegue sair de um projeto que tem um tecido inteiro de uma cor só? Você já parou para pensar nisso? Que você busca facilitadores? Então, eu vou te convidar a fazer esse pensamento. O que é que me faz querer comprar o mesmo tecido que a artesã usou na bolsa que ela fez? E não construir, por exemplo, o meu próprio tecido para fazer a bolsa? Uhul! Compre o projeto, porque ela trabalhou em cima do projeto. Valorize a artesã que criou qualquer peça que seja. Valorize comprando o projeto, porque ela estudou, ela fez, ela refez, até chegar no tamanho perfeito, no formato ideal, no trabalho que seja, assim, funcional para que você em casa consiga acertar. Mas antes de você ir lá e comprar um monte de tecido para replicar o projeto, pensa, será que eu consigo construir o meu próprio tecido? Será que eu consigo fazer diferente? Será que eu consigo colocar a minha pitada de criatividade? As pessoas que me perguntam sobre por que não vende artesanato, Nina? Por que não vende peças de retalhos? Ou sei lá, por que não vende peças artesanais? E eu falei para vocês da minha aluna que vende tudo. Ela ontem estava me falando que o último kit que a gente fez às vésperas do Natal, que ela fez ali quatro americanos de Natal, mais dois tete-a-tete, e aí a gente trabalhou com pedacinhos para ter uma referência de patchwork, sabe? E usar o que ela tinha para dar uma diminuída no custo da peça. Ela falou assim, Nina, eu fiquei muito feliz. A pessoa comprou todas as peças por R$380. Uma única pessoa comprou um kit de mesa de Natal que tinha retalhos para diminuir o custo por R$380. Então, por que essa aluna minha consegue vender e as outras ficam reclamando que artesanato não vem? Existem, sim, muitas coisas por trás disso, incluindo estratégias de venda e posicionamento. Não é mais o momento de você ir para uma praça e ficar esperando a clientela passar para que você consiga vender. Porque isso não é estratégia de venda. Você vai ficar exausta, o calor está terrível, você vai ter que gastar com comida, de repente você vai ver alguma coisa na sua amiga do lado e vai querer comprar. Então, você sai, em vez de positiva, negativa, devendo da feira que você foi lá e fez um monte de peça para querer vender. Outra coisa, por que não vende? Será que as suas peças têm o efeito uau? Será que as suas peças têm um diferencial que por si só vendem sozinhas? Será que as suas peças são desejadas? Será que as suas peças, eu olho para elas assim e vejo mais um monte iguais aqui no Instagram só rolando para cima meu dedo, porque eu entrei na modinha do momento, fazendo a mesma peça que todo mundo está fazendo. Então, tudo isso, gente, são coisas para a gente parar para pensar e hoje é a minha primeira live do ano de 2024 e eu estou feliz com você que está aqui comigo. Um beijo grande para todas vocês que entraram agora, que entraram mais tarde. Obrigada. Eu quero muito que vocês comentem no final desse vídeo, tá? Eu vou deixar ele sim salvo. Vou ensinar, como eu falei para vocês, o quê? O nosso cinto de retalhos para vocês arrasarem no look aí. Seja agora... Cadê o cinto de retalhos, ó? Para vocês arrasarem no look, seja agora no carnaval, colocando sobre um vestido ou com a menina aqui, ó. Eu uso ele no dia a dia, tá vendo? E eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho como é que eu construí esse cinto, porque se você vê, ele é anatômico, ele não é uma faixa só. Vou mostrar também. Então, cá entre nós. O que será que te impede de usar os retalhos? Antes de pensar em cor, antes de pensar em formatos, antes de pensar em tipos de materiais que combinam um com o outro, que técnicas usar, o que é que me impede de usar os retalhos? Prometam para mim que quando eu terminar a live, vocês vão lá escrever. Sabe por quê? Aquilo que para você é algo que também está impedindo, talvez possa ser para uma amiga. E nisso, eu falo que é uma comunidade. A gente está criando um tipo de bandeira. É isso mesmo. Das pessoas que sim, adoram comprar um tecido. E eu sou dessas. Eu vou em feira. Lugares que eu vou, que tem um tecidinho diferenciado, eu compro. Agora mesmo, a minha irmã está grávida de uma menina. Ela quer que eu faça um quarto maravilhoso para ela. Então, eu vou comprar tecidos maravilhosos de tema infantil. Mas, tudo que eu faço, sobra um monte de material. E o que eu faço com as sobras? Eu vou mostrar para vocês que agora eu deixei aqui um... Porque como vocês sabem, eu tenho aulas aqui no ateliê durante todos os dias da semana. As meninas aprendem costura criativa, o patchwork, que são os blocos. Eu vou falar, eu vou pôr um vídeo aí no final de semana sobre isso. Qual a diferença? Costura criativa, patchwork, quilting. Como é que eu me encaixo nisso tudo? Sendo que eu gosto de fazer, sei lá, barra de guardanapo. Até na barra de guardanapo é possível usar os retalhos. E aí, eu fiz uma tela C num pedaço de jeans, que era o que o projeto pedia. O projeto não é meu. Não sei dizer de quem é. Alguma aluna que me emprestou. E eu repliquei para deixar para outras alunas verem. E aí, o resto, olha o que eu fiz. Então, está aqui. Eu fiz uma bolsa, tá? Eu fiz uma bolsa. Aí, eu fiz um jeans grandão, com 50 centímetros, tá? E esse jeans grandão aqui, eu fui cortando todos os pedaços da mochila, tá? Então, para quem é minha aluna presencial, é um dos projetos do início de ano para elas executarem, tá? Porque é assim que funciona um ateliê. A gente pensa nos projetos, deixa pronto, e as alunas vêm e falam, ah, quero fazer esse, quero fazer esse. E elas fazem o que elas querem, tá? Assim é aqui no presencial. Só que ela demora quanto tempo para fazer uma bolsa como essa? Algumas aulas, porque tem que ir no passo a passo. Então, ela vem hoje, na outra quinta-feira ela vem de novo, e a gente vai executando até terminar. Aí, com o que eu quiltei aqui, e com a altura que eu precisei comprar, em vez de eu pegar e guardar na minha gaveta, eu parei com isso na minha cabeça. O que é que eu faço? Eu já penso o que eu posso fazer. Primeira coisa que aconteceu é que sobrou um pedaço de jeans, e eu ia fazer uma bolsinha assim. Aí, a minha aluna da Vina, que tem 78 anos, e que tá super arrasando, com uma cabeça criativa super, falou, ai, queria fazer a bolsinha, Nina, que você fez no ano passado, que eu não dei o tempo de fazer. Mas eu queria de jeans. Você não tem jeans quiltado? Porque, às vezes, eu deixo jeans com fio te empronto assim, tá vendo? Da Vina, não tenho jeans quiltado, mas eu tenho o resto da mochila que sobrou. Eu quero, Nina. Aí, eu vendi um pedaço que deu certinho para ela fazer a bolsa, e ela usou o tecidinho que ela tinha estampado, e o jeans que era o corpo da bolsa. Vou mostrar para vocês, na próxima semana ela termina, e aí, eu fotografo e ponho nos stories. Mas, além da Vina ter usado para a bolsa, gente, o jeans rendeu de um tanto, e o tecidinho colorido aqui também, que é um digital, rendeu tanto, que eu ainda fiz outra bolsinha. Olha isso. Que graça. O jeans só sobrou isso. Porque essa bolsinha ficaria bonita aqui, o corpo de jeans também. Mas o jeans só sobrou o suficiente para eu fazer esta abinha. E o tecido que eu tinha, deu assim, ó, no bico, para eu fazer o corpo aqui. Então, com a altura de um tanto lá que o molde pedia, eu consegui fazer três peças. Ai, Nina, eu poderia usar os retalhos? Eu fiz assim, porque eu vendo o tecido aqui, eu tenho todos esses tecidos para vender. Mas eu, para mim, o que eu faria? Eu faria esse bolso todinho de retalhos. Eu faria aqui, todo trabalhado nos retalhos. Mas, mais do que você fazer de retalhos, é você usar o seu material até o fim. Foi isso que eu fiz. Eu não coloquei mais um pedaço de tecido na gaveta. Vocês entendem? O jeito que a gente para para pensar, a partir do momento que a gente começa a valorizar o que a gente tem. Ou seja, por que eu vou guardar um pedaço se eu posso fazer um conjunto? A Davina fez mais uma peça. Então, deu três peças na altura que eu precisei, que o molde pedia para eu comprar. Mas o que eu estou falando para vocês é que são jeitos de pensar que a gente tem que mudar. Não é só usar os retalhos e fazer técnicas. É se sentir criativo o suficiente para poder emendar algo no meio. Ai, mas no meio, Nina, vai parecer que eu fiz tecido. Existem jeitos que eu emendo que não aparecem, que eu não tenho tecido. Ai, vai ficar parecendo que eu não tenho material, por isso que eu fiz essa emenda. Será? Não. Existe técnica, existe jeito, existe direcionamento para que você saia desse padrão tudo igual. E é uma das coisas que eu falo para vocês sobre quem fala para mim que artesanato não vende. Primeiro, acabamento. Uma peça bem feita, bem acabada, não tem como. A minha bateria aqui, ó, pausou porque estava com baixa internet. Voltou já. Uma peça bem feita e bem acabada, gente, ela tem um diferencial. Uma peça com as costuras tortas, tudo matado, não virou direito. É assim, ó, não dá. A pessoa vai enxergar, até quem não costura, ela vai perceber. Eu, por exemplo, que costuro, mas eu não costuro roupa, quando eu vou comprar uma roupicha para mim, eu olho a costura, eu olho se o tecido é bom, eu olho a qualidade, eu olho todos os detalhes. E é por isso que as grandes marcas, as marcas, vamos dizer assim, caras, elas cobram, porque o trabalho delas tem uma qualidade ímpar. Tanto na costura, quanto no material, quanto na cor ou estampa exclusiva, e por isso eles cobram. E isso eu vou falar que você também pode fazer. Você pode cobrar mais pelo teu material, que é único, não veio da China, tem cores diferenciadas, tem técnicas de patchwork, tem costuras bem feitas, e tem amor, energia positiva, algo feito com carinho, com dedicação, único. Até porque quem faz coisa de retalho dificilmente consegue replicar na mesma cor a peça. Você só vai replicar se você comprar um tecido inteiro e fazer um monte igual. Vocês concordam comigo? Então, sim, usar retalhos é algo delicioso, é algo viciante. Por isso que eu tenho aí uma mascotinha que é a mosquinha dos retalhos. Eu falo que quando você recebe a visita dela e se permite ser picada, uma analogia, é como a gente fosse tomada por um vício, algo que entra dentro da gente que nunca mais vai mudar na nossa cabeça. A gente vai começar a ver todo o material de forma diferente, e não importa qual material. Olha o cinto que eu fiz para mim de uma outra cor. Esse tinha um tom de fundo e eu fiz esse. Vocês conseguem identificar isso aqui? O que é isso, Nina? Sabe o que é isso que eu pus no meu cinto e que ficou bárbaro? Ficaria bonito aqui também, está vendo? Um brinco quebrado, criatura! O brinco quebrou. Ele era lindo. E eu fiquei com dor de jogar fora, porque eu não tinha o que fazer, gente. Ele quebrou ali aonde encaixa na orelha. Eu não sei fazer brinco. Então, automaticamente, eu não tenho, não tinha o que fazer com ele. Ele tinha que virar outra coisa. Está vendo aqui? É bem característica de brinco, está vendo? Então, quando a gente aprende a dar valor nas coisas, não é para você sair catando cacareco aí, né? Momento Mariana. Mariana está no... Mariana, minha filha que acabou de fazer 10 anos, que agora já está ótima, tá? Ela teve uma super dor de garganta no meio da festa dela. Foi o caos, gente. As crianças falavam assim, tia, como alguém pode ficar doente na própria festa? Tia, você vai ter que fazer outra festa para a Mariana. Tadinha, está dormindo na festa dela. Tia, não vai ter parabéns. A Mariana está dormindo. Estava tudo desesperado. Mas já passou, precisou entrar com antibiótico. Foi uma dor de garganta que subiu aqui, o ouvido infeccionou. E aí, deu aquele bafafá. Ela não conseguiu nem abrir os presentes de tão ruim. Lá, ela vomitou, porque a garganta, acho que ela ficou brincando enquanto o efeito do remédio que eu dei à tarde estava agindo. Aí, ela ficou tão ruim que a garganta começou a arder mais. Ela não conseguia engolir uma água, nem mesmo a própria saliva. E aí, ela começou a vomitar, vomitar sem parar, porque eu acho que aquilo ali estava numa secura. Chu de ação. Mas volta aqui comigo. Eu não estou falando para você se tornar uma acumuladora. Sair catando por aí afora, de todo mundo, se bem que aqui as minhas alunas são uma cata da outra. Quem não usa retalho, dá para mim, então. Mas não é isso. Não é o foco você se tornar uma acumuladora de coisas. A Mariana está no momento que ela está super querendo fazer coisas com reciclado. Se vocês soubessem o tanto de... Como chama aquele negocinho que fica dentro do papel higiênico? Aquele redondinho que vem também no papel alumínio? Gente, ela tem uma caixa lotada daquilo, porque ela está guardando para fazer um projeto maior. Não tem mais aonde enfiar copinho de Danone e de Yakuti, porque ela está querendo fazer alguma coisa. Vamos deixar a criatividade da criança fluir, né? Mas tem carne, né? Não dá para a gente começar a acumular um monte de coisas. Quem já passou, como eu, por muitos tipos de artesanato, eu já fiz pintura em madeira, pintura em tela, pintura em tecido, eu já fiz bijuteria e foi com a bijuteria que ajudei a pagar a minha faculdade. Lá na época da bijuteria, lembra que vocês... Tanto que o nome Chita Chique vem disso. Eu fazia bijuterias com tecido de chita, incluía, sabe? Então, assim, a gente já tem muita coisa. Quem procura fazer as peças, quem faz coisas ao longo da vida. Então, olha para tudo isso que você tem para você poder usar agora. É o seu momento. Então, pessoal da bijuteria, eu coloquei aqui, está vendo? O pedaço do brinco que eu quebrei lá e não deu para usar. Pessoal de roupa, tem aqui, setim, tecido de tafetá, está vendo? Isso aqui é aquelas rendas que são vendidas por metro e que sobrou só uma lá no final. Uma florzinha fez toda a diferença. Pessoal do crochê. Ai, eu não sei fazer crochê, mas minha vizinha sabe. Pede umas florzinhas. Eu coloquei aqui aquela florzinha setinada. Pessoal que faz qualquer coisa, gente. Roupa, resto de renda que eu prendi aqui, está vendo? Isso aqui é muito rico. Você pode brincar de qualquer forma. Eu peguei aqui, percebe que isso aqui é um tafetá com relevo. Deve ter sido um vestido chiquérrimo. Aqui também, um tecido que é acetinado. Eu não conheço direito tecidos de roupa, mas daí você vem e você queima ele, está vendo? Queimei ele, desigual, ele fica, não desfia. Então, para quem me pergunta sobre o que fazer com tecidos de cetim, aí, ele não desfia. Dá para você até fazer um negócio meio que assim, queimando junto, está vendo? Que fica bacana também. Dá uma irregularidade nele, ele vai dar uma enrugadinha e vai ficar bonito, está vendo? E aí, você pode colocar um sobre o outro. Olha aqui que legal que ficou. Bem queimado, estão vendo? Está super queimado aqui. E várias miçanguinhas prendendo ele. Percebeu? Super queimadinho, a ponto dele ficar enrugadinho. Tem gente que já é mestre nessa área ou já passou por isso, né? Aqui tem um tecido sintético, que é aqueles de fazer... O pessoal faz muito toalha de mesa com ele, usa fogo de bolsa, como que chama, gente? Já lembro. É um sintético, que tem até calça dele. Daí, foi feito outro sintético aqui por cima e, por fim, colocou aqui, está vendo? Então, olha como você pode inovar aí. E olha como deu brilho aqui as opções das miçanguinhas que você também deve ter aí na sua casa. Um monte delas. Olha, essa cor. Está vendo? são várias camadas de bolinhas em formatos desiguais para depois juntar um sobre o outro e ficar assim, ó. Uma, duas, ó. Estão vendo direitinho aqui? Ó. Uma, duas, três camadas, quatro camadas e aqui tem uma última aqui, ó. Cinco camadas. Tem gente que já passou pela área das flores e deve ter por em casa aí aquele negócio que é... Eu não sei como que chama, gente, porque eu nunca... Esse eu nunca comprei. É um negocinho que tem um fio assim que ele esquenta. Aí você já vai passando. As laceiras têm muito isso. Quem faz laço? Você vai passando esse fio aí, ó. e fica ótimo. Então, aqui é a criatividade à sua companheira. O que é que eu vou ensinar para vocês agora é como fazer esse formato que ele é anatômico e como fechar no final essa peça, tá bom? Então, eu vou virar para mim agora. Quero que vocês vão falando oi. Aproveita esse momento para falar de onde vocês estão me assistindo que eu adoro saber. Eu acho bárbaro isso de eu estar aqui no interior da cidade de Piracicaba aonde o pessoal fala porta, portão e pamonha e vocês estarem tão longe. Ah, olha lá. Miris, miris, virgulino, estilista. Fit laser, se chama essa máquina que é um fiozinho que fica quente e vai queimando tudo. Eu tenho. Ah, já vai colocar em prática, né, minha querida? Fit laser, eu não tenho. Será que é uma máquina cara? Me conta. Aquela que já quer comprar, né? Lembra que eu falei que é para parar de gastar e aprender a ganhar dinheiro com o que tem? Santana do Livramento Agisla. A Viviane de Mato Grosso. Gente, é tão legal, né? Eu estou no interior da Piracicaba, Lourdes Duarte. Suede, Maia. Oxford? Onde fica? Oxford é o tecido. Eu achei que ela estava na cidade de Oxford. Ai, meu Deus. A pessoa já está com fome, gente. Suede, um beijo. Esse tecido é Oxford mesmo. Obrigada. Adoro quando vocês ajudam a professora a lembrar. Interior do Rio de Janeiro, a Renata. A Suede está lá em São Carlos. A Fátima está em Ribeirão. Eu vou mostrar para vocês agora o que é que eu fiz. E vou dar uma dica de um fuxiquinho que eu amo. Vocês sabem fazer fuxico? Não é aquele fuxico de ficar falando da vida alheia, não. Fuxico, fuxico, que a gente usa linha, agulha e bolinhas. Vocês sabem fazer? Ó, vou virar vocês de ponta cabeça, porque aqui é só eu e eu mesma. Então, eu vou virar vocês aqui para vocês verem o que é que eu vou cortar aqui, tá? Eu providenciei um papel. Tá bom? Estão vendo? Estão vendo? Tá, né? Eu tinha até deixado um retalho aqui, mas eu resolvi que eu não ia fazer. Porque você... Ah, volta aqui. Volta aqui. Eu resolvi eu mesma fazer aqui, tá? Meninas, vocês estão gostando da Nina voltando a fazer live? Quem já era aí da minha turma das lives? Me conta. Quem que já era da minha turma que ficava assistindo as minhas lives? Eu quero saber. Eu peguei esses papéis que são aqueles papéis de costureira mesmo. O pessoal usa muito. Manilha, né? Também. Eu gosto de fazer isso aqui porque ele é mais firminho do que o manilha, tá? Então, eu peguei um papel. Vocês estão enxergando bem, né? Estão enxergando só a chama aí ou tá dando pra ver direito? Tá dando, né? Eu vou falando aos pouquinhos. Ó. O que que eu vou fazer? Vou fazer um risco aqui numa linha reta, perpendicular, de 10 centímetros, tá? Ó. 10 centímetros aqui. Essa vai ser... É... Pra eu fazer um risco, eu preciso de um lápis. Pera aí. Eu já volto pra ver se vocês têm alguma pergunta também, tá? Ó. 10 centímetros. Deixa eu puxar um pouquinho mais aqui. Tá tudo bem, né? Então, aqui, ó. Eu vou fazer um risco de 10 centímetros por 65. 10 por 65. O que que a gente tá fazendo? É deixando o nosso cinto mais anatômico. Não é simplesmente uma faixa. Ele encaixa na nossa cintura, tá? Então, 10 por 65. Quase que não deu aqui o meu papel. Eu tirei no bico, ó. 10 por 65. Eu vou cortar essa faixa pra gente ir pro encaixe que eu quero mostrar pra vocês. Como é que vocês vão desenvolver o cinto de vocês. E tá aqui uma coisa muito legal pra vocês venderem. Porque não é algo que vai encontrar por aí. Eu falo que pra você conseguir vender, você não pode competir com o China. Querer fazer as mesmas coisas que eles fazem. O Made in China, o Xing Ling. Aqui em Pescava tá lotado de Xing Ling, gente. Vocês não podem fazer isso. Vocês têm que trazer o que é diferente. O diferenciado, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou dobrar isso no meio porque depois eles vão ficar do mesmo jeito de um lado e do outro. Então, eu vou fazer só de um lado aqui e depois a gente vai replicar no corte, tá? Primeiro, eu tenho um biquinho aqui, tá vendo, ó? Ó. A gente vai fazer esse biquinho aqui porque faz toda a diferença aqui, ó. Depois de pronto, tá vendo? Eu coloquei com um vestido preto e isso ficou incrível porque eu não gosto de preto, né? Eu tenho muita dificuldade pra usar preto. Mas às vezes a gente precisa de um pretinho básico, né? E aí, menina, eu sempre jogo uma cor. Não tem jeito. Vocês nunca vão ver a Nina de preto inteiro. Nem no velório. E no meu velório eu quero todo mundo de colorido, hein? Por favor. Tô falando de verdade. Ó, eu fiz uma cola aqui porque é assim que eu trabalho tudo no papel desenhando que nem arquiteto. Eu desenho primeiro pra depois eu ver se eu gosto e depois eu volto. Ó, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer um quadradinho aqui. Na verdade, eu não vou marcar um quadrado, mas é um quadrado, tá vendo? Ó, aqui tem dois centímetros. Ó. Dois centímetros aqui daqui pra cá e dois centímetros daqui pra cá. Dá um risquinho aí, ó. Não precisa fazer o quadrado, não. É só um risquinho, tá? Aí, eu vou marcar dois centímetros aqui também, ó. Tá? Aqui, nesse lugar, eu vou fazer uma diagonal. Então, ó, aqui é a ponta, aqui é o meio e aqui é a ponta de cima, aqui, ó. Tá? Aqui e aqui é o final dele aqui, tá? Aqui, nós vamos pegar e vamos fazer uma diagonal, que é esse Mzinho que vai ficar aqui, ó. Tá? Se ficar... Eu fiz dois ou eu fiz um centímetro? Tô achando que eu fiz... Deixa eu ver. É dois mesmo. Ó, vocês fazem aqui uma diagonal. Certo? E aí, dessa diagonal que eu fiz aqui, ele vai ser o V. Já vou cortar pra vocês enxergarem, ó. O meio, abri o meu Vzinho lá. Ai, Nina, acho que podia ser um pouquinho menor? Podia. Então, você põe um centímetro e meio e um centímetro e meio. Você que decide. Pensa que você vai costurar em cima da linha, tá? Pode deixar a liberdade fluir. Agora, lembra que eu marquei aqui, ó. Aqui embaixo, dois centímetros. É a ponta do lado ao contrário, ó. Tá? Dois centímetros. Eu vou passar um risco. Deixa eu tirar isso aqui daqui. Eu vou passar outro risco que vai vir daqui aqui. Por que que eu tô fazendo todas essas marcações? Porque a gente quer uma peça mais anatômica, tá? Uma peça mais anatômica. Aí, eu já vou segurar aqui esses dois e vou marcar aqui, ó. Vou cortar. Seguro os dois juntos, tá vendo? As duas pontas estão aqui, ó. Vou cortar. Eu tinha marcado dois, eu vim da ponta lá que eu fiz o Vzinho pra ponta aqui, certo? Aqui, aqui. O que vocês colocariam nesse cinto? Me conta. Vamos brincar de compartilhar ideias? O que vocês colocariam? Eu coloquei Oxford, setim, tafetá, resto de brinco, crochê. O que mais que a gente poderia colocar? Compartilha a sua informação, assim as amiguinhas podem usar também. Agora, o que que eu vou fazer, gente? Aqui tem o meio, tá vendo? Eu vou marcar quatro centímetros a partir daqui, ó. Ponta, na do outro lado, eu vou marcar quatro centímetros porque ele termina estreito, ó. Ele termina estreito aqui, tá? Tá vendo a ponta? Eu vou marcar quatro centímetros e eu vou vir aqui, ó. Da ponta de lá na ponta de cá. Ó, vou tirar aqui. Só que na hora de cortar, na hora de cortar, eu vou, eu não vou deixar uma reta tão reta. Eu vou dar uma barrigadinha aqui. Sabe quando dá uma curvinha de nada, ó? Então, eu tô na outra ponta, eu medi dois, aqui eu tinha tirado dois, né? Agora eu desci quatro, tá parecendo gente fazendo roupa, hein? Desce quatro, vira dois, dá uma cambalhota e uma respiradinha. Ó, eu vou dar uma curvadinha aqui, ó, pra ele terminar meio que no nada, não no um bico, ó, ó, arredondei aqui a ponta, tá vendo? Eu dei, eu não fui reto, eu dei uma arredondadinha aqui. Aí ele ficou desse jeito. Olha o nosso cinto aí, gente, pro bloquinho da folia da menina. Ó, 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 assim ele vai ficar mais anatômico aqui em você, ó, vai dar certinho, peraí que eu vou ficar de pé agora. Vai dar certinho, então é um molde agora. O que que eu faço com o molde? Eu sigo o molde, mas eu uso a minha criatividade, captou? Ó, tá vendo que ele tem uma curvatura aqui, ó, parece da Mulher Maravilha. Gente, é muito chique isso. E sabe o que que vocês podem incluir? Muita coisa, já vou dar uma dica. É, as moças do, do, das Coreia da Vida, das orientais, vocês já perceberam que elas usam umas faixas assim na cintura? É pra marcar a cinturinha, gente. Então, com isso aqui, vocês podem variar as ideias de vocês. Ó, tá pronto, tá vendo? E aí atrás, a minha cabusa já saiu tudo aqui, já virei uma, uma bagunça aqui atrás. Deixa eu ajeitar no momento ao vivo pra vocês verem como é que fica atrás, simples assim. Aí a minha saia, eu precisava de uma pence, só que não dava pra fazer uma pence nessa saia, porque ela tem um zíper aqui bem no meio, a bunda é muito grande, né? Aí o que eu fiz? Eu fiz um lacinho aqui, ó, que já segurou o buraco da minha saia, tá vendo? Eu não precisei de pence. É um laço aqui, ó, tá? Um laço de uma pita de cetim que tem 40 centímetros de cada laço. Olha isso, gente. Que é mais fácil do que isso? Não. Mamão com açúcar. Qual é o porquê agora? Como que eu fiz? Eu estruturei, coloquei manta, o que que eu coloquei foi uma manta bem fininha. E nesse aqui, eu coloquei só uma entretela. Sabe as entretelas que são mais firmes? Não aquelas muito mole, tá? Então, eu coloquei uma manta bem fininha, do mesmo tamanho. Eu costurei na linha, ou seja, eu cortei com sobras, tá? Costurei na linha. Deixa eu sentar que eu tô cansada, não consigo nem falar. Acabou meu ar. Fala demais. Mais que o homem da cobra. Volta. Respira. Que ainda tem mais umas informações pra eu ir embora e pegar a filha na escola. Volta. Replica a informação, Nina. Respirei. Fizemos o molde anatômico pra encaixar legal. Esse molde, você pode brincar com ele como você quiser, tá? Ele vai ser o sim. Eu posso colocar um tecido mais firme e não colocar nada dentro, tá? Poderia ser um brim, Nina? Pode. Até um jeans e você brincar de, inclusive, bordados à mão. Quem borda a mão vai ficar assim estupendo. Coisa chique. Nossa, gostei da ideia do bordar da mão e colocar uns vidrilhos, né? Vou pensar. Quem borda a mão vai ficar chique, gente. Então, aqui, eu gostaria muito de ser um exercício de criatividade pra vocês. Tá? Vou fazer um reels depois de como eu fiz, por exemplo, essa bolinha, esse negocinho aqui, ó. Tá vendo? Simples. Vou dar umas dicas aí de fuxicos que saem do básico, que é esse aqui. Embora eu tenha colocado também, ó. Fuxico com perla, fuxico com... Com um negócio de brilho, tá vendo? Depois eu vou fazer um reels pra vocês. Então, assim, esse é o molde. Você vai cortar com sobra duas vezes, tá? E depois... Ai, caraca. Você vai cortar com sobra duas vezes. O esquema tradicional, direito com direito. E aqui, ó, pra finalizar, você vai colocar uma fita. Sabe quando a gente coloca a fita de ponta cabeça lá e costura aqui uma camada na outra? Uma fita de cetim, tá? 40 centímetros pra cada lado, ok? Aí você já vai deixar um buraquinho numa linha mais reta pra desvirar. Posso pôr dentro entretela, TNT mais grosso, feltro, posso pôr dentro jade, manta jade, usa o que tem, aproveita pra emendar, porque não vai aparecer, tá? Dá uma leve estruturadinha ali, mas nada muito grosso pra não ficar muito quente na cintura, ok? E aqui está. Eu quero fazer um convite pra vocês. Criatividade aflorada e, de repente, já pra usar no carnaval. Se você é carnavalesca. Se você não é carnavalesca, e eu tô nesse momento porque eu não tô curtindo essas músicas, essa vibe de desce até o chão. adoro dançar, gosto muito de dançar, eu danço muito com a Mariana, mas as minhas músicas lá do passado, sabe? E aí, você pode fazer, por exemplo, não pra você sair no carnaval, mas pra você sobrepor por cima de uma camisa. Sabe quando a gente põe a camisa, ela é um pouco mais comprida, você põe o cinto mais aqui em cima na cintura, acinturando você, porque a gente fez ele de forma anatômica. Então, quando você encaixar ele mais aqui, ele vai ficar muito legal também. ó, tá? Então, agora, é com vocês. Tudo que a gente pode usar, é pra usar, viu, Gislaine, do Livramento, do Rio Grande do Sul, a Celeste, de aqui pertinho de mim, a Ara, aonde? A Araçatuba, de Brasília, amiga lá, que tem o negócio lá do fio, um monte de retalhos, né, Fátima? Eu sei, eu sou dessas, imagina que eu costuro todos os dias, praticamente, da minha vida desde 2008. Tem noção do tanto de tecido que eu tenho? Muito, muito, e é por isso que me deu essa estalo, a gente precisa aprender a usar, a gente não pode, né, Amparo, Amparo é lá longe, ó, a arte de Amparo é lá do Piauí, a gente não pode deixar de ver com carinho o material que tá usando. Agora vocês vão usar e abusar da criatividade. Eu quero saber se vocês gostaram da ideia, se vocês vão colocar em prática pra usar conforme vocês querem aí, com cinto, com qualquer coisa. Ó, eu fiz folhinha verde, coloquei resto de renda, tenho aqui, ó, isso aqui é um couro que eu coloquei umas bolinhas por cima, tá vendo? Não é couro, mentira, é suede, um suede que eu coloquei aqui em forma de coração. No ou, aqui, eu me permiti colocar mais coisas, nesse foi padronizado, então, todos eles são florzinhas com quatro ou três camadas, com miolo colorido, dando um contrastezinho, tá? E uma flor grande no centro pra chamar a atenção. Vocês gostaram? Flor grande no centro pra chamar a atenção, várias florzinhas com tamanhos aleatórios, eu acredito que aqui, ó, não lembro como que eu fiz, que já faz tempo, ó, mas o tamanho da coisa da linha, tá vendo, ó? Aí você faz um pouquinho maior e quando você põe o foguinho ou lá o tal do queima-fio, vai ficar bem bacana ali, queima bastante, ó, veja, queimei bastante, ficou legal, ó, tem até um pretinho aqui, ó, que deu um diferencial, enrugou, tá vendo? Porque é um tecido sintético, né? Então, para quem, para quem perguntou sobre o que fazer com tecidos sintéticos, tipo cetim, usa cetinados em geral, esse que nem eu mostrei aqui, o tafetá, isso aqui é muito chique, gente, olha, tem até um relevo, usa e abusa da criatividade. Eu quero ver quem vai primeiro marcar a pessoa aqui que fez a sua peça aí nesse feriado que vamos ser pela frente de carnaval. Aproveita, viu? Pare de falar que não tem tempo. Eu comprei um curso de inglês no meio do ano passado e eu vivo falando isso para vocês, que o tempo, na verdade, é o nosso pior inimigo, porque a gente coloca a culpa tudo nele. Só que cá entre nós depende da gente querer. Eu comprei esse curso de inglês no meio do ano passado e eu não abri nenhuma aula até esse último domingo. Aí eu resolvi que eu quero retomar o meu inglês e eu quero falar fluentemente. Só que isso depende de mim. E cá entre nós, o tico e teco já não está mais funcionando. para eu ir em uma aula toda semana e tem aquelas criançada que não está muito afim, que é só atrapalha o professor. Então, o curso online me resolveu a vida. Eu faço no meu tempo. Hoje de manhã, eu fui na academia das seis às sete, cheguei, tomei meu banho, fiz meu café da manhã, bati um shake para mim e fiz 20 minutos do meu curso de inglês. São 20 minutos a menos, entendeu? Então, às vezes, eu não tenho uma hora inteira, uma tarde inteira do jeito que eu gostaria, mas eu tenho alguns minutos. E de minuto em minuto, ou melhor, olá. Ai, gente, achei outra solução. Já dá para a gente fazer um carnaval mesmo. As crianças vão amar. Olha lá. A gente vai brincando e a criatividade vai fluindo. E de minuto em minuto, ou melhor, de gota em gota que o mar se enche. Ó, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Quero ver quem vai usar e que tipo de material vocês vão fazer. A Fátima Antunes falou ali para mim no YouTube. A minha cabeça está a mil. Eu vou deixar o meu cinto muito elaborado. Fátima, até arrepiei. que eu quero ver. Um mais lindo do que o outro. Olha, estou arrepiada, juro. De alegria, porque eu amo quando vocês topam minhas ideias. Nina, eu ganhei um mostruário de sofá pequeno e não sei o que fazer. Bora usar. Coloca ele aqui no cinto. Eu fiz um chaveiro aí esses dias. Eu usei um pedacinho de mostruário. Usa também. Bora fazer. Eu gosto das lives. a Graciela falou para mim em Madrazo. Agora eu vou finalizando por aqui, tá? Um beijo grande. Espero que vocês tenham gostado do meu retorno às lives semanal. Na próxima quinta-feira estamos de volta. Há vezes que eu vou estar por aqui só com dicas e de tudo que eu vivi em todos esses anos do meu artesanato. 30 anos está fazendo esse ano. Porque eu comecei em 2014 e esse ano eu fiz 44 anos. 30 anos nas manualidades. Preciso falar sobre isso, né? Porque para mim foi algo que me mudou muito o meu jeito de pensar. Lembra que eu falei que eu não era nada criativa? Mudou muito o meu eu, o meu, a minha aceitação e a minha autoestima. E eu quero levar tudo isso para vocês. Então, muito conteúdo para a gente discutir por aqui. Às vezes, eu não preciso fazer uma peça. Eu só preciso de um style. Uma ideia. Certo? E é isso que eu vou trazer para vocês. Tá bom? Um beijo grande para quem está chegando. Um beijo grande para quem assistiu até aqui. Volta que a live vai estar salva. A Celeste amou muito também. Quero ver quem é que vai fazer e colocar primeiro aqui para eu ver. Tá bom? O molde eu ensinei no meio dessa live. Então, volta e assiste para você ver porque ele é anatômico. Beijo, gente. Fico feliz de ter voltado aqui com vocês e vocês estarem me prestigiando. Até a próxima. Não esqueça de deixar seu comentário e também... Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Ops! Voltei. Não esqueça de deixar seu comentário e também de compartilhar nossa live, ok? Beijo! Tchau! Tchau!